Olá, o Minuto AGU está no ar com os principais destaques da Advocacia-Geral da União. A AGU conseguiu na Justiça reverter decisões trabalhistas contra a Funasa, Fundação Nacional de Saúde, em Rondônia. Foram pelo menos 115 decisões favoráveis e, com isso, a AGU conseguiu uma economia de mais de R$ 17 milhões para os cofres públicos. Os servidores da entidade buscavam na Justiça a condenação do órgão por terem tido contato com o pesticida DDT. Mas a AGU confirmou no STF que, por se tratar de servidores públicos com vínculo estatutário, a Justiça Trabalhista não é a instância competente para analisar essa demanda e, por isso, entrou com uma reclamação no STF. A Advocacia-Geral da União conseguiu na Justiça a manutenção das multas da Petrobras no valor de mais de R$ 23 milhões. As multas foram aplicadas pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A AGU atuou em pelo menos quatro processos. Em um deles, por exemplo, a infração se deu por conta da concessão de Camarupim na Bacia do Espírito Santo. A fiscalização constatou a queima ou perda do gás natural em um volume superior ao aprovado pelo Programa Anual de Produção no período de abril e agosto de 2010. Desses R$ 23 milhões, R$ 11 milhões já foram devolvidos para os cofres públicos. O Superior Tribunal de Justiça manteve a meta do governo federal para redução do gás do efeito estufa e para aquisição de créditos de descarbonização por biocombustíveis. Um mandado de segurança impetrado pela Associação das Distribuidoras de Combustíveis pedia a redução da meta deste ano. Mas a AGU alegou que, além da meta de 2020 já ser conhecida desde 2018, houve ainda uma redução de 50% por conta da pandemia da Covid-19. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau!